E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre uma informação que foi disponibilizada há alguns dias já, né rapaziada? E vamos aqui entender melhor como é que ela vai funcionar, que é já sobre o próximo update e sobre a próxima atualização que vai sair ainda essa semana, tá galera? Então vamos entender melhor como é que vai funcionar tudo isso. Vamos falar sobre um tema específico, mas eu dei pra entender trazer alguns vídeos durante essa semana pra tratar sobre esses outros temas dessa mesma atualização, tá? Rapaziada, então se você não segue o nosso canal ainda, mano, se inscreva aqui, né cara? Se inscreva aqui também e deixa aquele like pra dar aquela moral, né galera? Lembrando também que esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, então se você não tem ainda o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade, rapaziada. Baixe o download gratuitamente, faça o download gratuitamente aqui no primeiro link da inscrição, que lá você tem acesso a todo tipo de informação, tudo que seja notícia relacionada a futebol, você acompanha lá na OneFootball. Sem falar que agora o OneFootball está trazendo os melhores momentos de todos os jogos, de todas as rodadas, de todos os times do Campeonato Brasileiro e a partir da próxima temporada também da Libertadores e da Copa Sul-Americana, cara. Então você tenderá todos esses benefícios e muito mais diretamente do aplicativo e de graça. Então se você não tem OneFootball, aproveita essa oportunidade, é só clicar aqui no primeiro link que está aqui na descrição e fazer o download, fechou? Então vamos lá, rapaziada. Vai ser até com o vídeo curto, né, mano? Porque não tem muitas coisas para a gente falar sobre isso nesse vídeo, tá, cara? É uma coisa... Mas é bem interessante, né, cara? É coisa bem interessante, né, rapaziada? A informação que eu vi sendo compartilhada por algumas páginas, né, velho? Eu vi muitas páginas sendo compartilhadas nos últimos dois dias isso, mas eu não tinha trazido o vídeo até então, mas muitas pessoas compartilharam. Renan Galvani, pessoas postaram no YouTube, o WeBrothers, muitas pessoas, muitas fontes e fóruns de eFootball agora, né, cara? Estão compartilhando isso, né, mano? Eu achei bem legal porque muitas pessoas também pediram para eu falar sobre, né, cara? Falar sobre... E basicamente o que é, mano? O que é que vai acontecer? Simplesmente, através do próximo update, né, rapaziada? O eFootball sim terá uma melhora, tá, cara? Terá uma melhora e sim, e essa melhora vai acontecer na gameplay, tá, galera? Para ser mais preciso vai ser a gameplay que ela vai acontecer e, na verdade, vai chegar um patch de jogabilidade, tá, cara? Através do próximo update. Então, cara, eu estou bem curioso, né, mano? Para ver como é que vai funcionar isso, porque a versão 1.0 por si só já fez grandes melhorias. Acredito que não serão grandes melhorias como a 1.0, tá? Que não serão, tipo, como foi a 1.0, por exemplo, tá, rapaziada? É no mesmo impacto, do mesmo jeito e com as melhorias tão grandes, assim, sendo feitas assim. Como foi a 1.0, mas eu acho, sim, também, que vai ser grandes melhorias, tá, rapaziada? Aparentemente serão grandes melhorias que chegarão. Mano, é claro que quando se fala sobre melhorias de gameplay e de jogabilidade, a gente só pode falar mais precisamente quando a gente jogar, né, cara? Quando a gente testar, porque a Konami pode liberar detalhes nos próximos dias sobre, talvez, se chegar algum novo recurso, ou sobre qual mecânica em si eles vão melhorar, né, cara? Também pode acontecer isso, eles podem falar quais coisas que eles podem corrigir de problemas, porque ainda tem alguns problemas, né, cara? Até porque muitos jogos têm problemas e o Wii Football, por já nascer um jogo cheio de problema, não iria faltar, né, cara? E, sim, ainda tem alguns problemas que, creio eu, que a Konami sim vai procurar dar uma grande melhorada. É claro, não só isso, mas também a gameplay deve, sim, dar uma boa melhorada, né, cara? Até porque o Wii Football versão 1.0 não só corrigiu problemas, mas a própria gameplay melhorou e ficou muitíssima mais agradável, né, velho? Coisa que eu acho também que irá acontecer nesse próximo update, né, velho? Mas, é claro, é muito difícil da gente falar essa informação, tá, cara? Basicamente, rapaziada, mas é muito difícil da gente falar sobre... Sobre o que que vai melhorar, né, mano? A gente sabe que a gameplay vai melhorar. É gameplay, vocês sabem, que é quando a gente pega o controle na mão e começa a jogar, né, velho? E eu não sei falar pra vocês mais precisamente, mas creio que será já agora, no próximo dia 31, né, cara? No próximo dia 31, a próxima quinta-feira, né, velho? Deixa eu confirmar se 31 é quinta-feira, né, mano? Mas será na próxima 31... Não, 31 vai ser na terça, tá, rapaziada? Eu vou procurar melhor a data, que eu não vi falando sobre data, tá, galera? Eu não vi falando sobre data, mas deve chegar por esses dias. Dia 30, dia 31, tá, galera? Quando eu souber a data sobre esse update, pretendo trazer um vídeo alguns dias antes, tá? Quando a gente souber a data melhor, porque ainda tá meio confuso, porque por parte da Konami, muita pouca coisa foi anunciada sobre o próprio update, sobre a versão do Season 2, a gente sabe que o Season 2 ainda vai demorar um pouco pra sair, né, cara? Mas sobre o update, muita pouca coisa a Konami libera sobre, né, velho? E se liberar, né, cara? Se liberar, porque se não fosse os youtubers de PES, vocês não saberiam de nada, né, cara? Porque a Konami não faz marketing de nada que lança, né, velho? Então, cara, a gente tem que praticamente fazer esse trabalho pra eles, porque senão ia sair o update, e no mesmo dia todo mundo ia entrar no jogo e não ia nem saber que saiu, tá ligado? Só se perceber alguma modificação na mão mesmo, manualmente, tá ligado? Porque as redes sociais da Konami é só a tristeza, né, cara? É só a tristeza, infelizmente, é assim que funciona, né, rapaziada? Mas aparentemente é isso até o momento, tá, galera? É isso até o momento, eu vou tentar trazer mais um vídeo essa semana pra falar também sobre esse update, sobre dia. A gente tem alguns dias, tá? Tem dia 2, tem dia 30, tem o próprio dia 16, que vai sair o Season 2, mas ainda tá tudo meio bagunçado quanto a conteúdo, tá, rapaziada? Quanto a conteúdo e originalidade do dia que vai acontecer cada um deles, tá, rapaziada? Então é nóis, rapaziada, tamo junto. Eu vou ficando por aqui, clica no gostei, se inscreve no canal e... Falou!